Olá pessoal, espero que todos estejam bem, vou fazer o resumo hoje do fragmento 421 de Emanet Nana conquistou a confiança e o coração de Yusuf Yaman viu que Nana só quer o bem de Yusuf e tenta cada vez mais ajudá-lo Então Yaman contrata oficialmente a Nana E eles saem para ir fazer o contrato de trabalho de Nana para ela trabalhar oficialmente na mansão cuidando de Yusuf Yaman combina com Nana para eles saírem dentro de meia hora E o plano de vingança dela contra Yaman continua, ela liga para Idris avisando que eles vão sair E ela tenta descobrir a todo custo para onde eles vão para poder avisar a Idris Yaman pede para Nana conhecer os limites dela O Idris querendo a todo custo derrubar o Yaman, ele combina uma emboscada Nana e Yaman correm risco de vida, correm perigo Yaman ficou muito surpreso com essa emboscada, pois ele não esperava por isso E ele até desconfia, como ele fala, isso deve ser uma traição Alguém falou para o seu inimigo onde ele estava, onde ele estava indo O Yaman vai tentar a todo custo descobrir quem está por trás disso tudo Os comissários Ali e Duigu estavam numa missão de trabalho E Duigu ao ver que o Ali estava correndo risco, ela pula em cima e sofre um tiro Nana pega a arma do Yaman escondida e coloca dentro do carro dele Porém ela não estava sozinha, a empregada da casa acabou vendo tudo E ela talvez tenha contado para o Yaman Yaman vai atrás de Nana e pergunta para onde ela está indo, o que ela estava fazendo Esse foi o resumo do fragmento 421 de Yamanete Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal Deixa seu like e seu comentário e até a próxima Até a próxima